E aí ó, temos encostadinho no meia oito O Markov chegou agora também Os guris estão todos empiezos aí, moço Os guris de VN, né? Não tem o que fazer Qual? Isso aqui? É isso aí Ah, vai Vai sair Isso aí não sei quando, mas vai A Serra do Noventa tá tudo parada Aí vamos ficar de boa Esperar hoje ele não ia chegar Pra jantar e depois vazar na banda Não tem o que fazer Ó o Bobzão lá Careta Cê tá doido O caminhão não é torto que não sei o que Ô, mas eu tô com agonia desse caminhão torto, moço Tá ficando é doido Amanhã dá um grau, puxa É, meu Deus, não ficou muito legal Olha o escuro Olha o escuro Ele do chinelo Segurei o dedo Agora não tem barriga pra lavar o dedo Aí lascou Demo aquela paradinha pra... Esse gelinói é buco, velho Demo aquela paradinha pra... Pegar uma... Uma cinta na hélice do gelinói Limpi que ele... Quebrou a viscosa Ficou sem viscosa E eu fiquei sem ré de novo Olha O caminhão tava ruim pra engatar ré Agora já não engatou mais nada É de ré A gente vem desmarcaram, né? Foguete não tem ré Então vamo tá ali A gente querendo ir pra frente Se não pra trás A gente quer ir pra arrumar esse dia amanhã Que desgraça Tomara que não dê problema mais no... No caminhão do... Dos gelinói Senão lascou pra nós Vamo dar então Olha o tamanho da lua lá, moço Que você não vai conseguir ver mais, tá? Olha aí, ó Que coisa mais linda Controle sua GoPro Ok, tá filmando Mas a lua não dá de ver A lua me traiu Vamos embora Putinhozinhozinho Melhor ter que ir atrás pra arrumar esse negócio aqui da alavanca Aqui, olha Aqui, olha Nossa, sem ré É a mesma coisa que, olha Nossa, sem presão Toma Marcado deixa nós pra trás Não vai ter que ir A lua meia Não vai ter que ir Você pode estar Não vai ter que ir Não vai ter que ir Bracado Não vou ter que ir Eu não vou ter que ir Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Transcrição e Legendas Pedro Negri